Um adolescente de 15 anos é apreendido no bairro Santo Inácio, trabalho da 169 Cia, com esses materiais aqui. São pedras de crack, uma pequena bucha de maconha e material para dolagem de gilete, velas, conduzido aqui a DP. Tem 15 anos, é menor. Vamos conversar aqui com ele. O que aconteceu aí, companheiro? Aconteceu nada não. O material é seu aí? Como é que é? Não tem nada meu não. Como é que foi o negócio? Não quer se justificar? Cheguei na bicicleta, disse ir da bicicleta, eles me enquadrou, fez a bordar desse, que eles tem que fazer a bordar desse, estava certo. E achou esses negócios aí, me algemou, já era. Fui lá em casa, achou uma bucha de maconha, essa gilete, essa vela e só isso aí. Estava na sua casa esse material? A gilete e a maconha estavam. Eles foram com 43 metros de crack. Sei de nada não, nem mil não. Ele tem o direito de se manifestar, dizendo que não é dele, mas está aqui o sargento Luiz Paulo, companhia 169. Bom sargento, e essa ocorrência aí? São 43 pedras de crack mais a bucha e material para dolagem. Tráfico, indício de tráfico. Indício de tráfico. Inclusive, o menor já tem passagens aí por nós, pela polícia militar. Na outra ocasião, a gente pegamos ele, que ele havia adquirido um veículo, um Gol 2010, pelo valor de 300 reais. Permaneceu apreendido aí um certo tempo e agora saiu e novamente retornou ao tráfico aí. Como é que foi que vocês chegaram? Foi uma denúncia? Foi um trabalho de iniciativa da guarnição? Não, o local lá já é conhecido pela intensa prática do tráfico de drogas. Quando a gente virou a rua, ele largou a bicicleta e correu para o canto do muro e tentou andar para outro lado. Aí, durante buscas nossas lá, encontramos no hidrômetro da residência de um vizinho lá, esse vidro, onde dentro desse vidro aqui ele havia colocado as 46 pedras de crack. Deslocamos até a residência dele e localizamos esses outros materiais aí usados para confecção de dolar a droga, conforme fala aí.